Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe, o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você tem dúvidas sobre as diversas áreas do direito, como direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito imobiliário, direito previdenciário, direito comercial, dúvidas de como abrir uma empresa, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail que aparece na tela consumidorempauta.com.br e também pelo nosso WhatsApp 051-985-946-773. E hoje aqui vamos estar falando sobre direito do consumidor e quem está conosco é um grande especialista no tema, doutor Santini, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João Custódio, estamos aí de volta. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta, que é da Cristiane. Gostaria de saber se tem como não pagar taxas que são cobradas em contas de bancos? Tem, Cristiane, tem. Primeiro vamos explicar o que é uma taxa que é cobrada pelo banco, uma norma do Banco Central que autorizou no passado, para quem é mais antigo, a gente não pagava a taxa para manutenção de conta. Mas hoje isso é legal, é legal. Então o que é? A taxa é uma cobrança que o banco instituiu para administrar o serviço do cliente. A gente deixa o dinheiro lá de graça e ainda tem que pagar, mas faz parte. O que a Cristiane tem que fazer? Nós temos vários tipos de contas que a gente não paga. Conta salário, por exemplo, a gente não paga, a gente tem que fazer uma pesquisa entre os bancos e comparar para pagar menos. A Cristiane pode negociar com o gerente algum tipo de aplicação, pode abrir uma conta poupança que não tem custo, se isto atende a necessidade dela. Então tem várias alternativas que pode fazer com que a gente não paga a taxa para manutenção da conta. E aí é importante, se tu paga uma taxa para manutenção da conta, o dia que tu encerrar a conta, faça isso formalmente. A outra situação que ela pode, se ela já tem conta e está pagando uma taxa, não pode negociar porque o banco não permite ou não quer ceder, ela pode fazer a portabilidade de banco, de um para o outro, desde que o outro oferece melhores condições. Então, Cristiane, é uma decisão do correntista. Eu tenho algumas contas que se tu tem capacidade de fazer uma aplicação, eles isentam. Tu pode diminuir o valor do cartão de crédito, se tu tem um cartão de crédito, não quero, quero diminuir o número de extrato, porque toda a taxa que tu paga, o banco, ele estabelece uma contrapartida de serviço. Então, são situações que cada um deve pesquisar, comparar e saber negociar. É, hoje em dia também tem as contas digitais, né? Muita maioria delas não tem cobrança. E agora um banco me ligou semana passada oferecendo uma conta bancária, disse, olha, eu já estou contente, não pago tarifa em nenhum banco e não tenho dinheiro para aplicar também com vocês agora. Daí ele falou assim, mas hoje em dia, João, esses bancos antigos tradicionais que antigamente tinham que fazer grandes somas lá para poder ter isenção. Hoje, com os bancos digitais, não, se tu tiveres utilização, se tiver débito em conta, tiver, conforme a tua utilização da conta, não são mais investimentos, o próprio banco está dando isenção também. Nada com uma boa concorrência. É, exato. Tu lembrou duas coisas importantes, o banco digital e a concorrência entre os atores do mesmo segmento. Vem facilitar a vida do consumidor. Bom, então já vamos para a nossa segunda pergunta aqui do programa de hoje, que é do seu Gildo. Ele falou o seguinte, peguei um produto vencido em um supermercado e só vi isso na hora de pagar no caixa. Pedi que fosse trocado e disseram que deveriam cobrar para o tal produto. Não aceitaram e tive que pagar. Não poderiam ter me cobrado, não é mesmo? Bom, aí, Gildo, esse fornecedor, primeiro, nós vamos dar uma recomendação para resolver o problema do Gildo, mas, se possível, não compra mais nesse fornecedor. Ora, o cara está no caixa, viu, só identificou lá no caixa que o produto está vencido. O cara deveria fazer o seguinte, qualquer atendente, né, diz assim, pedir desculpa para o Gildo, diz assim, eu vou buscar o outro produto para o senhor, o Gildo não sai nem do caixa e aí, pede desculpa e entrega um produto com validade. O mínimo, né? É. Então, o que ele tem que fazer? Volta lá, diz que foi recomendado pelo nosso programa e que fala com o gerente. Se o cara não aceitou, pede duas coisas. Diz, ó, estou devolvendo o produto, está aqui o comprovante de pagamento no caixa e está vencido na data que eu comprei. Quer o dinheiro de volta. É, quero o dinheiro de volta, é a primeira coisa. Ah, não deu? Tudo bem. Denuncia ele na Delegacia do Consumidor e na Vigilância Sanitária, porque isso é crime na relação de consumo, porque um produto vencido pode trazer várias consequências na saúde do consumidor. Então, faça um boletim na Delegacia do Consumidor e faça uma denúncia fundamentada na Vigilância Sanitária. Normalmente, Vigilância Sanitária Municipal, porque nós temos nas três níveis, Municipal, Estadual e Federal. Nós reportamos no primeiro momento com a Municipal. É isso aí. E a outra situação ainda, ele pode exigir aí uma ação por dano moral. Então, mas esse gestor deve estar muito mal informado, né? Muito mal. Porque tem o risco, inclusive, de ser o mercado, ser o negócio fechado, né? Vigilância Sanitária, uma condição dessas. Bom, temos aqui a pergunta do Maurício. Os planos de saúde são obrigados a cobrir o costeio de medicamentos? E em que situações isso pode ocorrer? Todas elas são obrigados pelo artigo 10 da Lei 9.56 de 98, que é a lei considerada, conhecida como a lei dos planos de saúde. Ela não, o plano não é, não foi feito só para consultas, exame e hospitalização. Tem que pagar todo o tratamento. O que ele tem que fazer? O Maurício. O Maurício tem que entrar em contato com o operador, no primeiro momento. Não tendo sucesso, ele entra em contato com a ANS, Agência Nacional de Saúde, que é a agência que fiscaliza todos os operadores de plano de saúde. E aí uma recomendação que o Maurício deve ter feito, mas qualquer um que for contratar um plano de saúde, que vai receber um modelo de contrato, que é um contrato de adesão, é padrão, mas normalmente esses contratos são aprovados pela ANS, leva para casa, analisa, você não tem nenhuma cláusula abusiva. Não assina rapidamente um contrato no plano de saúde. Faça uma pesquisa, analisa e compara. Então é isso aí. Mas o Maurício tem a resposta certa, é obrigado ao custeio em todos os planos de saúde, está garantido pela lei, que foi citada aqui, e aí ele entra em contato com a operadora. Não tendo sucesso, denuncia ou busca uma informação na ANS. Nós temos aqui o telefone da ANS, aqui de Porto Alegre, ou a nível nacional, melhor a nível nacional, 0800-701-9656, que é o mesmo número final, 9656, da lei dos planos de saúde. Doutor Santini, mas essa questão, eu fui no médico, e ele me receitou paracetamol. Eu vou lá na farmácia e compro paracetamol. Em que situações que esse medicamento, eu imagino que são medicamentos de tratamento mais caro, ou são todos? Não, eu estou falando, claro, que depois que tu sai do tratamento dentro do plano de saúde, eu estou falando dentro do plano de saúde. Tu foi hospitalizado, etc., todo o tratamento é coberto. Agora, se depois tem que continuar com uma medicação que é continuada ou não, aí tem que verificar algumas medicações, por exemplo, diabetes, pressão, etc., o custeio é pelo governo federal. Na realidade, o custeio é por nossos tributos de imposto. Mas aí não tem custo. Tu tem que ter receituário do médico, que ele normalmente dá por seis meses, e aí tu renova. E aí tu vai na farmácia, tem uns que tu não paga nada, e outros tu paga uma parcela mínima, independentemente da renda que o consumidor possui, como aposentadoria, ou como salário, etc. Então, essas são as regras. Qualquer dúvida nesse sentido, contacta a INS. Muito bem. Temos aqui uma pergunta de uma telespectadora anônima. Ela fala o seguinte, todos os dias sou obrigada a pegar ônibus superlotados. Me sinto mal, porque considero o ambiente insalubre. Muita gente está nas janelas fechadas. Eu não teria que ser respeitada como consumidora? Tem alguma coisa que eu possa fazer, doutor Santini? A consumidora anônima, sim. Essa relação de consumo de transporte coletivo é garantida pelo CDC e tem uma agência nacional de transporte terrestre, que envolve todos os transportes terrestres coletivos, que determina que tem que ter segurança, tem que ter higiene, tem que ter conforto, tem que ter pontualidade, etc. Isso não está ocorrendo? Bom, ela pode solicitar, inclusive, quando o serviço não é adequado e eficiente dentro das condições, ela pode deixar de pagar ou pode reembolsar o valor parcial ou integralmente. Vamos pegar um caso de um ônibus intermunicipal. Comprei a passagem, comprei a passagem e o ônibus quebrou no meio da estrada, no meio do nada. Bom, aí substitui o ônibus primeiro por um segundo em péssimas condições. Bom, aí eu tenho o direito de receber uma diferença, porque eu não contratei um serviço de segunda qualidade, eu contratei um serviço de primeira qualidade. Então, são esses os direitos que o consumidor tem que estar atento. Bom, aonde ele vai denunciar? Todos os órgãos de defesa do consumidor, né? Ah, mas é uma empresa que tem concessão do poder público. Não interessa. Aqui nós temos a Gergues, por exemplo. Pode denunciar na Gergues o transporte coletivo inadequado. Ele pode denunciar no PROCON, pode denunciar no Ministério Público, porque o mau atendimento a essa consumidora anônima está atingindo vários outros consumidores. Ah, eu posso, tenho um outro direito que eu posso remarcar a minha passagem dentro do período estabelecido na venda do bilhete. Então, eu posso cancelar e posso remarcar dentro do período que ali estabelece. E são os direitos que o consumidor tem em um transporte coletivo. Muito importante. Bom, pessoal, ótimos conhecimentos até o momento, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho. Já, já voltamos. Bom, eu falei que era bem rapidinho. Já estamos de volta, lembrando você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, dúvidas sobre direito comercial, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br e também pelo nosso WhatsApp, 985-946-773. Não fique com a dúvida. Hoje estamos aqui falando sobre direito do consumidor com o doutor Santini. E aí já vamos para a nossa primeira pergunta do Cibloco, que é do Rafael. Recebi um produto novo através da garantia. Estou com dúvida sobre como fica a garantia deste novo produto que ele recebeu, doutor Santini. Rafael, nós temos dois tipos de garantia. A garantia legal, que é 90 dias para produtos duráveis e 30 dias para produtos não duráveis. E a garantia contratual, que é dada pelo fabricante. Então, Rafael, a garantia legal e a contratual se complementam. Digamos que a garantia contratual do fabricante é dois anos, tu tem dois anos e 90 dias se for um produto durável. E como ele já usou a garantia e trocar por um novo, ele tem a garantia legal, 90 dias. E tem que verificar se ele no certificado de garantia do produto tem a garantia contratual. Se tiver, ele soma. Se não tiver, é 90 dias. Mas ele já usou. Então, ele recebeu esse novo, é uma nova garantia. Uma nova garantia. Esse produto é novo no domicílio dele ou no escritório dele. Então, a partir desse momento que ele recebeu um produto novo, porque o primeiro não funcionou, teve vício, ele conta a garantia contratual em 90 dias. E se tiver, aliás, a legal é 90 dias. Se tiver a contratual, ele soma. Muito bem. Temos aqui a pergunta do Sr. Darcy. Fiz uma compra pela internet de um tênis de marca. Depois, vendo os comentários, entendi que não era um produto original. Claro, é correto. Ele deve ter cancelado a compra porque foi uma compra online. Deve ter feito ou antes de receber o produto, ou até sete dias depois do produto ter chegado no domicílio dele. Perfeito. O site deve dar todas as informações referentes ao produto. Qualidade, preço, composição, condições de pagamento, etc. Se faltou uma informação que é importante no processo decisório do consumidor para fazer a opção de compra, ele tem como considerar isso publicidade enganosa. Por quê? Deixou de apresentar uma informação importante. O que ele está dizendo, que não tinha essa informação. Bom, ele cancelou. Se o problema está resolvido, está resolvido. Agora, se o fornecedor questionar ou vier a cobrar, ele questiona isso judicialmente. Não tem obrigação de ficar com um produto que não foi informado. um dos detalhes, uma das características do produto essencial para tomar decisão do consumidor. Essa é uma questão importante, é verificar até a idoneidade do site. Exato. Se está vendendo produto falsificado, olha o risco que a pessoa está... Não deve ser um site tão reconhecido assim. Então, a gente tem o preço com desconto muito grande. Claro. E se é publicidade enganosa, ele pode requerer a delegacia do consumidor, inclusive dando moral para ele. Aí, através do Poder Judiciário. Muito bem. Temos aqui a pergunta da senhora Lúcia. Comprei um presente de aniversário para minha mãe. Na hora, perguntei se podia trocar. Caso não ficasse bem nela, né? Me informaram que não teria problema. Que era só não tirar a etiqueta. Pois bem, foi necessário fazer a troca. Só que a loja não acabou aceitando. Foi necessário... Diz que não era política da empresa. Na hora de vender, disseram que uma coisa. Depois, na hora da troca, outra. O que eu posso fazer? Lúcia, a primeira coisa é trocar de fornecedor, né? Nunca mais entra nessa loja. Mas eu vou complementar a Lúcia. A troca, apesar da Lúcia ser esperta e combinar antes e negociou que poderia trocar e a pessoa confirmou, eu recomendo a Lúcia falar com esse vendedor. Provavelmente foi o vendedor. Se o vendedor mentiu, ela coloca essa situação para o gerente e tenta construir uma solução. Mas não existe garantia legal para trocar um produto comprado com o objetivo de presente e que não tenha nem defeito, nem vício de qualidade. Isso é usos e costume. Então, a Lúcia fala com o vendedor, ratifica o que foi negociado. Não tendo solução, fala com o gerente. O gerente não resolveu. Divulga, Lúcia, para todo mundo que essa loja não cumpre com o que combinou e muito menos não gosta de fornecedor. Já tem que esquecer. Aliás, é consumidor, né? Muitas lojas até gostam dessa troca porque eles enxergam como uma nova oportunidade de vender mais alguma coisa. Bom, tem aqui a pergunta da senhora Michele. Comprei um quilo de arroz no supermercado. Depois, dois dias depois, quando abri a embalagem, verifiquei que estava cheio de bichinhos. Tentei trocar, mas não consegui. Eles não teriam que ter trocado esse produto, pois a qualidade não era boa. Não tinha como ver se existiam os bichinhos no arroz na hora. É, Michele. Só faltou o fornecedor dizer que vendeu um arroz com proteína animal. É, então é o seguinte. Não, a Lúcia fez correto. Ela só identificou os bichinhos quando abriu o pacote, né? É normal isso aí. E ela procurou o estabelecimento comercial. O que o cara deveria fazer? Pedir desculpa? Entregar outro produto sem o bichinho? Ou fazer a devolução do valor pago? Ponto. O que ela tem que fazer? Mais como solidária e como consumidora consciente. Ligar para o fabricante, dizendo que o representante desse fabricante, que é o estabelecimento comercial, não fez um tratamento que deveria ser feito, um tratamento digno e respeitoso. Esse é o caso. Ela pode denunciar esse submercado para vigilância sanitária e para a delegacia do consumidor, porque o produto é impróprio para o consumo humano. É isso aí. E aí, se o cara não devolveu o dinheiro, ela pode também ajudar esse fornecedor, quem não gosta de consumidor, denunciar no PROCON, para ficar registrado. E aí, buscar o dinheiro através de uma ação judicial, no Juizado Especial, lamentavelmente, para educar esse fornecedor. Para esse fornecedor, para esse mercadinho ali, olha o risco que ele está comendo. É tão difícil arrumar um cliente e perder um cliente. Ainda mais se for um mercadinho regional, do bairro, se sai notícia e se espalha, ele perde clientela inteira. Mas eu vou fazer uma defesa. Os submercadinhos locais, eles são muito mais cuidadosos e mais respeitosos do que, muitas vezes, de grandes atacadistas. Com certeza. Bom, temos aqui a pergunta de um anônimo. Estou com 13 meses de atraso no pagamento da conta do celular. Posso fazer portabilidade para outra operadora? A minha dívida vai junto? Vou ter que pagar essa dívida? Com certeza, consumidor. Fazer a portabilidade tem todo o direito. Mesmo com dívida? Mesmo que esteja devendo. Isso não libera ele da dívida que ele tem com a primeira operadora. Então, ele faz um acerto. A operadora tem como cobrar. Primeiro, a operadora tem como cobrar administrativamente ou judicialmente, porque ela forneceu um serviço e ele não pagou. Mas ele não está impedido de fazer a portabilidade. O que eu digo? Faça a portabilidade. Se a operadora primeira está exigindo pagamento e ele não tem condições, negocia uma condição para liberar a portabilidade. Mas, normalmente, a primeira operadora tem como cobrar isso aí. E a portabilidade não vincula uma coisa à outra. Então, mas por respeito à primeira operadora, eu faria uma negociação. Eu estou devendo, vamos negociar os três meses e eu, na sequência, vou fazer a minha portabilidade. A dívida vai continuar igual. É muito. Eu digo, se todos os seres humanos trabalhassem na construção de soluções dentro desse princípio de ética, legal e moral e de respeito, o mundo seria diferente. Com certeza. Temos aqui a pergunta da telespectadora Raquel. Levei um televisor para assistência técnica, que somente está me devolvendo o produto 45 dias depois, sendo que a promessa era de 15 dias. Devo retirar o produto? O que posso fazer? Bom, se o produto está na garantia, e aí a Raquel levou na assistência técnica e já passou os 30 dias, a Raquel pode fazer aquelas três opções que o Código de Defesa do Consumidor estabelece. Não quero mais o produto, é uma dela. Quero o crédito, quero o valor atualizado de volta. Ou vou ficar com o televisor estragado desde que o fornecedor me dê um abatimento significativo. Passou de 30 dias a opção do consumidor. Agora, eu levei um televisor e já terminou a garantia. E aí, se ela tiver um laudo, isso que é importante, Raquel. Se tiver um laudo, ela não vai ter porque o cara não entregou nem o televisor, a TV para ela. Mas se ela tiver um laudo técnico dizendo que é um vício oculto, mesmo terminando a garantia e dentro da validade de utilização das peças, que tem uma vida útil, ela pode exercer o direito de 90 dias para substituir a peça sem pagar nada. Mas esse é outro assunto. O que ela deve fazer? Eu, Raquel, o fornecedor deve estar com o acúmulo de serviços, falar com ele, estabelecer um novo prazo, não cumpriu, pede o produto de volta, busca outra assistência técnica e analisa a possibilidade de você entrar com uma ação por frustração, expectativa, etc., que não foram atendidas dentro do combinado. Mas tem que ter a ordem de serviço que comprova que o prazo foi negociado em X dias. E assim, claro, às vezes o pessoal que faz assistência técnica ali, ele tem assistência técnica e demora para chegar a peça. Hoje em dia tem uma variedade muito grande de modelos, de produtos, mas a consumidora não pode ser penalizada por uma demora, uma questão logística do fabricante que não mandou as peças para assistência técnica. É, vamos pegar o Rio Grande do Sul. Se pegar maio e junho, que nós vivemos uma tragédia aqui no Estado, aí o bom senso deve prevalecer. Tudo bem, não chegava. Aliás, peças pequenas hoje a maioria chegaria por avião, mas nosso aeroporto foi atingido. Então, sempre usar bom senso e respeito e construir soluções. Doutor Santini, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Também agradecer a nossa audiência, desejar uma ótima semana. Tchau, tchau.